Olá galera, Adriano Ribeiro aqui, aqui na feirinha, olha só as coisas que eu já peguei aqui galera Meia caixinha de cenoura, R$ 25,00 galera, tá caro demais cenoura, caríssimo Cocozinho, 11 cocozinho, R$ 20,50 o coco Batatazinha, tiririca, R$ 25,00 a caixa galera Aipim, R$ 40,00 aqui ó Batata, essa aqui é o nome feio, mas é boa galera, pau de nego o nome dela, R$ 50,00 a caixa Pepinozinho médio, R$ 25,00 Eu trouxe de casa galera, maracujazinho, R$ 40,00 o médio Tomatezinho a cajá, R$ 40,00 também A tomate longa vida, R$ 60,00 Aqui é os coentos, galera, tem R$ 150,00 aqui, R$ 15,00 o centro Pimentãozinho, R$ 20,00 Pimentinha, R$ 25,00, meia caixa só Não vende muito, aí não adianta comprar a caixa Berinjelazinha, tá caro, que essa aqui é a pequena galera R$ 30,00 a caixa Cozinha que tá cara, tá de R$ 60,00 a laranja galera Essa aqui eu comprei só umas R$ 50,00 Bananazinha nua, R$ 40,00 a caixa Aqui o gírio mozinho caboclo, R$ 40,00 a caixa Esse é o caboclo não, esse é o de leite Eu comprei 20 jacas só, gente São essas aí Essas duas caixas aqui é mole E essa aqui é dura Vou montar aqui a banca galera A bancazinha de ferro aqui Tá chovendo aqui hoje na feira hoje Vou montar logo não se molha Valeu galera